Ela gostava de sentar nos ovos, ela gostava de sentar Não ligava pra família, só queria desfrutar Ela tinha um caderninho de amigos pessoais De Alexandre ao Ricardão, eram encontros pessoais Ela gostava de sentar nos ovos, ela gostava de sentar Não ligava pra família, só queria desfrutar Não perdoou nem seu marido, que hoje é ex e vive feliz Dona de um gato e um cachorro, vive com a mãe Beatriz Ela gostava de sentar nos ovos, ela gostava de sentar Não ligava pra família, só queria desfrutar Não perdoou nem seu marido, que hoje é ex e vive feliz Dona de um gato e um cachorro, vive com a mãe Beatriz Ela gostava de sentar nos ovos, ela gostava de sentar Não ligava pra família, só queria desfrutar Nasceu na favela, um menino tão esperto Pensava no futuro em tomar o caminho certo Ouvia histórias de pastores e senhores Mas ele sabia evitar os seus rumores Família dizia, vem pra beijar, adorar Ele respondia, já cansei de escutar As palavras repetidas tão vazias de fé Preferia viver em paz na sua maré O menino esperto vai seguindo a canção Ignorando a pressão, indo na contramão Com o coração livre e a mente afiada Não vai ser manipulado pela palavra errada Os amigos insistiam, vem comigo rezar Ele sorria e não deixava se enganar Com seu jeito sagaz e olhar penetrante Mostrava a todos que ele era bem constante O tempo passou e o menino cresceu Mente brilhante no mundo se venceu Sempre fiel ao que o coração sinalizou Seus próprios passos ele desenhou O menino esperto vai seguindo a canção Ignorando a pressão, indo na contramão Com o coração livre e a mente afiada Não vai ser manipulado pela palavra errada Ele chega e encanta sorriso no olhar Olhar de quem sabe não quer se amarrar Bonito demais, sabe aproveitar Coração fechado, ninguém vai entrar Garoto bonito, sem prometer nada Pega as meninas, depois vai embora Ele é livre e só quer se aventurar Coração de pedra, coração de pedra Coração de pedra, não vai se entregar O nome dele é Benjamin As garotas piram no olhar do Justin Vai pro português Alguns meninos invejosos tentam de zoar Mas eu só diz que o nome dele é Benjamin Beijo a minha rola Garoto bonito, sem prometer nada Pega as meninas, depois vai embora Ele é livre e só quer se aventurar Coração de pedra, não vai se entregar Rei da noite, ele sabe viver Aproveita o momento sem se prender Ela chega no baile, ninguém segura Com seu rebolado até o chão ela atura Todo mundo para só pra ver ela dançar Mulher safada, ela vem pra arrasar No campo grande, ela é sensação Rainha da favela, todo mundo na mão Levanta a galera, transforma a função Quando ela chega, ninguém fica na solidão Mulher safada, no baile faz a cena Rebola, rebola, ninguém mais tem problema Favela, canta e dança na serena No ritmo do funk, a vida é um poema Ela é rainha poderosa no lugar Com seu gingado, ela sabe dominar Fazendo história, ela vai longe voar No baile funk, ela vem pra liderar Galera fica louca, ninguém fica parado No campo grande, ela é sempre adorado A festa tá fervendo, todo mundo embalado Mulher safada, com estilo consagrado Mulher safada, no baile faz a cena Rebola, rebola, ninguém mais tem problema Favela, canta e dança na serena No ritmo do funk, a vida é um poema Woo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ela usava vestido branco No banco da frente, sempre a orar Procurava um príncipe encantado Um marido rico pra se encostar Só via doce feito anjo Mas tinha o olhar calculado Rondiava os homens mais avastados Querendo viver bem descansado A golpista da igreja Com seu sorriso puro Sonhava com riquezas E um futuro seguro Seus planos feitos em silêncio Rodeada de luz e hinos Mas no seu coração ardia Um desejo de contar os dinheiros Dizia que amava Deus Mas seu coração era frio Casamento dava esperança Mas trabalho nunca quis por um fio Ela andava no templo Mas o que queria era luxo Um marido que comprasse tudo E a levasse pra longe do vulto 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 A golpista da igreja Com seu sorriso puro Sonhava com riquezas E um futuro seguro Seus planos feitos em silêncio Rodeada de luz e hinos Mas no seu coração ardia Um desejo de contar os dinheiros Dizia que amava Deus Mas seu coração era frio Casamento dava esperança Mas trabalho nunca quis por um fio Ela andava no templo Mas o que queria era luxo Um marido que comprasse tudo E a levasse pra longe do vulto 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 E a levasse pra longe do vulto